O que é o Estadio Unidos aqui, galera? O que é o Estadio Unidos aqui, galera? Nossa Senhora! O que é que o povo cai do toqueão? Tem raiz demais, vamos lá. O maior voto da escola do Flamengo. Aê! Fica aí, esse aqui é o mundo de fome do Barigá. Não, 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 não. O que é o Estadio Unidos? O que é o Estadio Unidos? Chupa, filha da... O que é o Estadio Unidos? O que é o Estadio Unidos? Salve, salve, meus queridos. Diretamente aqui de Maringá, no Paraná, para um dos maiores jogos da história do Maringá Futebol Clube. Maringá contra Flamengo pela Copa do Brasil. Lanchão do Mac, meus queridos, o maior almoço que é meio jantar aqui. Um Chicken Junior, um Mac Fiesta, um suco e um molho. Isso aqui é R$22,00. Agradecer a Deus pela comida. Olha que peixe bonito, rapaziada. Olha esse. Eu até fugiu de mim. Estão passeando comigo por Maringá aqui. Está vendo o tanto de árvore que tem pela cidade? Maringá é considerada uma das cidades mais arborizadas do Brasil. A sensação é o seguinte. Estou indo a pé para o estádio que fica a 3km da rodoviária. Tem essa avenida aqui chamada de Avenida Brasil. Você vai de todo lado e vai no sentido centro. O estádio é bem pertinho. Antes de ir para o jogo, deu tempo de fazer uma escala em Paris. Se liga. Que da hora, meus queridos. Olha isso. Tem uma torre Eiffel aqui no Posto Ipiranga. Caraca. Aquele bagulho que você encontra no Posto Ipiranga. Aqui realmente você acha que você encontra de tudo até uma torre. Olha que da hora também aqui os pontos de ônibus. Tudo cobertinho. Legal ali. Da cor da comida e os postos de piranga aqui. Seria da hora se esse mercado tivesse tipo um bagulho dupla face ali. E aí trocasse. Bom dia. De tarde. Boa tarde. Boa noite. Eu queria pegar cinema aqui na máquina. Não é brincadeira. Eu gostei. Vamos sentar aqui. Caraca. Os caras perdendo o sapato. Quem se liga nisso. Legal. Um cine bar. Aqui um monte de flora. Aqui uma ciclovia. Aqui o Maringá Games com o Mario Bros. Estão vendo lá no fundo a Catedral de Maringá. O monumento mais famoso aqui da cidade. Bem alto lá. 400 metros de estádio. O estádio está para ali ó. E olha que porra região bonita aqui no terminal de ônibus. Que bacana ali um. Sancor Seguros. E lá o estádiozão Willi Davis. Olha já ó. Bandeiras ali do Flamengo e do Maringá aqui também ó. Tem camisas. Tem os cavalinhos famosos ó. Um do lado do outro. Que bacana. Tem até camisão de São Paulo e Corinthians do Palmeiras. Da hora esse estádiozão com o pôr do sol atrás. Estádio regional Willi Davis. Que bacana. Uns refletores bem altos. Portão nem abriu. Olha a fila que está. E tem Flamengo aqui também no meio dos jogadores do Maringá. Tudo bem bacana. Bem tranquilo. Chegada do ônibus do Maringá. Torcida aqui para fazer a recepção. Aqui já olha que da hora. Arrumar de esforço. A corpita. 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 Olha isso aqui. A corpita do Maringá aqui. Para recepção da hora. Para chegar ali escoltado. Olha que torcida. A corpita. A corpita. E a corpita. O que é que está dando? Vamos Maringá. Vamos Maringá. Vamos Maringá. Vamos Maringá. Vamos Chegar. Vamos lá. Vamos Maringá. Silenizadores. Quero mudar o mundo a gente do poder. Ele está colando. Quer mudar oiro pelo aqui, meus amigos. Os jogadores, olha aqui, olha isso, olha a torcida aqui, olha que da hora, ali em cima, você viu? Os jogadores, 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 Vamos sair campeão! Vamos sair campeão! Oh! 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 É um apoio sensacional! Vamos sair campeão! Que brincou a sem paixão! Nós queremos a casa! Vamos sair campeão! Oh! 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 Do lado aqui do estádio Maringá temos ali Cesar Cielo nadando e ali Michael Phelps e aqui a entrada da torcida do Flamengo torcida visitante que esgotou também todo o time de graça do jogo estão esgotados tanto no Maringá quanto no Flamengo Tô com o Vinicius aqui de Vaiporã oportunidade de ver o Mengão perto Top demais! É uma oportunidade única! Nunca vi o Flamengo! Nunca vi a primeira vez! É um sonho realizado! Quanto vai dar hoje? 4x1 Mengão! 4x1 Acho que eu nunca vi uma fila tão grande pra entrar na descoberta Olha isso! A entrada é lá! Lá no canto e olha o tanto de gente que tem o bagulho tá indo lá até o final Conta um pouquinho mais da emoção de ver pela primeira vez o Flamengo Cara, tô nervoso pra caramba! Eu vim de Vaiporã a cento e poucos quilômetros daqui eu já vim nervoso já eu nem dormi a noite direito Nem dormi o direito? Nem dormi direito! Antes de entrar pro estádio uma dica muito importante pra você você quer apostar mas tem medo de perder a sua primeira aposta um único lugar te devolve o dinheiro se você perder a primeira aposta entre 50 e 150 reais stake.com staki.com mas pra isso você tem que botar esse código aqui ó Futebol Pelo Mundo só com esse código que você consegue o reembolso se você perder a sua primeira aposta então bota aqui ó quando você for criar a sua conta lá na stake bota o código FUTEBOL PELO MUNDO se você fizer a sua aposta lá entre 50 e 150 reais e perder teu dinheiro tá de volta aposte na stake.com meu querido com o código FUTEBOL PELO MUNDO e meus queridos mostraram o estádio aqui o Willi Davis do Maringá Aê, bom tchau Celso! Aê galera, tamo junto! Esses corredores aqui do estádio olha que da hora que tem um... que isso que tem um TRANSFORMERS aqui Eeeeeee!! Aêêê! Aêêê! Correr mais torresmo Espeto 10, tururuca 20, batata frita 18, frango frito 20 e torresmo 25 Mais pipoquinha, batatinha, pipoca colorida, batatinha, pipoca menor Pastelzão 10 reais, carne, frio de pizza, tem tudo aqui E aí galera, Gabrielzão comendo pastelzão Não mostra pra minha mulher esse vídeo não Tá bom, você falou, né? Uma só mostra um, não mostra dois não Esse aqui é o terceiro O homem tá debulhando, eu vou debulhar também aqui 3x0 o Flamengo, pra lavar a alma, começar a caminhada da vitória E sem essa porcaria de VP Você era o maior jogo da história do clube hoje? Com certeza, com certeza Camisa do Maringá aqui, 69,90 galera Preço muito bom, muito abaixo de todos os outros times aí 69 reais é a camisa oficial Vai o Dugão, vai o Dugão, vai o Dugão É uma sorte do Maringá que é o Dugão Descoberto aqui, que é esse aqui, os ingressos hoje da meia Tava 130 inteiro, 260, mas praticamente todo mundo pagava a meia Todo mundo pagava 130 Então esse é o ingresso hoje Olha aqui o fumaço, galera, olha aqui Olha isso, como é que tá no Stadio M&D, olha isso Olha isso, como é que tá no Stadio M&D, olha aqui, galera E o fumaço aqui, olha isso Olha o fogo aqui, espetáculo Que espetáculo, meus filhos, olha isso Vamos lá lá, não é do resto, eu não tô pensando o Maringá Ó, ele ganha, ele ganha, ele ganha Ó, ele ganha, ele ganha Ele ganha, ele ganha, ele ganha Que foda a torcida com uma cara! Um espetáculo, galera! Olhem! Venha! 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 Oh, Maringa! Amo você! Eu vou cantar o jogo inteiro pra você vencer! Oh, Maringa! Oh, Maringa! Nossa Senhora! Amo você! Eu vou cantar o jogo inteiro pra você vencer! Oh, Maringa! Oh, Maringa! Amo você! Eu vou cantar o jogo inteiro pra você vencer! Pareço o jogo, Maringa e Flamengo! Flamengo e Maringa! Somos de Maringá, time com raça e paixão Nós queremos a taça, vamos sair campeões A torcida do amém de visitantes, galera, voltando totalmente Ingressos totalmente, seus contratos ali no setor, né, voltando Totalmente bem impresso, que muita gente está aqui, muita gente de fora Olha como está totalmente lotado, aquela parte, a parte de coberta, onde o ingresso era um pouquinho mais raro Ali as tribunas de imprensa, lá atrás do gol, tem uma parte vazia, acho que não tem nada ali Mas aqui tem também essa parte descoberta, totalmente lotada Vamos pra cima, tricolor Vamos pra cima, tricolor Vamos pra cima, tricolor A força nasceu, pra ninguém ficar parado A força nasceu, pra ninguém ficar parado Carrego o Maringá, no meu peito apaixonado Carrego o Maringá, no meu peito apaixonado Eu sou torcida, força, o terror do meu estado Eu sou torcida, força, o terror do meu estado E quem ficar parado vai tomar o Maringá, no meu peito apaixonado E quem ficar parado vai tomar o Maringá, no meu peito apaixonado Sai, sai na frente Sai que eu sou da força, chapa quente Nossa, quase o Maringapai! Vamos, vamos! Vamos, abraçinha aí, meu povo! Vamos! 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 Porra! Chupa, filha da puta, amigão! Respeita, amor! O Maringapai! 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 O que bacana, meus filhos! Olha aí, moça! O histórico do Maringapai! O torcida foi uma loucura! O rapazado com dois monstros aqui ó! MFC Mil Grau fez campanha pra ver! Aqui ele é famoso, aqui ele manda na cidade. Que isso! Segue o homem lá em UFC 1000. Vem lá no youtubezão aí que era no estádio. Top demais. Minha referência era o The Congo. Que isso, uns vídeos bravos, já tinha visto também os dois bravistas. Começa o segundo tempo para Maringa 1, Flamengo 0. Ó meu maneirão no segundo tempo! Vem ganhar! Vamo, vamo, Maringa! Hoje eu vim te apoiar Para te ver campeão! Para te ver ganhar! Vamo, vamo, Maringa! Vendo uma partida histórica contra o gigante do Brasil e do mundo, Flamengo! Pula, sai do chão! Cartolo quer do dragão! 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 Ele tá patrocinando o time hoje! Pula, sai do chão! Cartolo quer do dragão! Time com a simpaixão! Nós queremos a taça! Vamo sair campeão! 1,2,2,3,5,2,5,2,4... O que querido, se inscreva no canal. Vamos ser morador, que a gente vai ligar para o sedor. O Maringa, se inscreve aqui! Sedor, Sedor e Neutros times! Vamos lá fora, que você se inscreva aqui. No meu querido, vai dar uma força! Tchau, tchau, tchau! Vamos! Vamos, pôrra! Vai, moleque! O que é isso? Vai, moleque! É o maior do que ele ama! O Maringá faz dois a zero! é e o o o o Pula e mais o Caldeira alfermer Pula e mais o Caldeira alfermer Nosso sacerdoto galera Esse separado vai tomar um taligado A história está sendo escrita aqui, Marinha, galera. O Gabigol saindo de campo ali, muito companheira pela torcida do Maringá, galera. Ô, Gabigol, vai se fuder, o alemão é melhor do que você. Olha lá, torcedor puxando a mão, o jogador puxando a torcida ali, ó. Debaixo de chuma, a torcida faz uma festa absurda aqui. Quebra ele, porra! Quebra ele, porra! Mas, ó, o pessoal falou que não, ó. O pessoal falando não, tô ouvindo pra não gritar. Uma leve queda de energia aqui no estádio, nos deputores. E aí um pouco de energia. Eu acho que agora o Brasil todo já conhece o Dogão aqui de Maringá. Mostramos a nossa força pro Flamengo. Ae! Olha o cara malabrado ali. Isso aí, é a Raiz demais, olha lá. Raiz demais, né? O que é isso? 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 O que é isso?